Fala aí galera do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje aí pessoal, estamos aqui na cidade de São Miguel do Oeste, aqui no oeste de Santa Catarina Uma cidade aí que é referência para nós na região Então galera, cidade aí com mais de 50 mil habitantes aí Uma cidade bem no oeste aqui de Santa Catarina Um lugar show de bola, que tem várias atrações aqui A igreja, São Matriz Um lugar show de bola aqui com ecoturismo e esportes aqui pessoal Que a cidade é bem turística mesmo Então acompanha nós aí e comenta logo abaixo Um abraço E aí 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 E aí